Isra Leilinha Isra Soboleilinha O lasoko O asayanle Iko isang leilinha O bagarang abumataidiba Iko isang leilinha Iko isang leilinha Iko isang leilinha Isra Leilinha Isra Soboleilinha O nasoko O asayanle Iko isang leilinha 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 Isra Soboleilinha Isra Soboleilinha Iko isang leilinha Iko isang leilinha Iko isang leilinha Iko isang leilinha E com você E com você E com você E com você